Música 10 segundos Tá no vendo? Sim 5 segundos O juiz é isso? Refém à vista O juiz A la puta madre Ele falou Trocando garrigadores Aí é minha morte Calma-se Não reforçaram lá RECARREGAR Tem que eu abrir? Ok Vai pra quê? Vem as escandalas Vem com câmera Vem na câmera que não está Eu não sei Destruiu não Não O Blackboard está branco Ali hein Preparando o Drone Só para o Drone Só para o Drone eu fizesse Me mandei Me mandei igual para dentro não é? O terceiro andar Parece que está vindo atrás de mim Parece que está vindo atrás de mim O Drone O Drone Me derrubou Me matou O Drone 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 Tem um sapão aí para te quebrar? O Drone O Drone Que você não disse? Eu estou a eliminar O Drone O Drone Ele manda Nunca Descanando O Drone . . . . . . . . Esse é o quarto do lado... Oi? Eu? Eu acho que vi alguém ali no piso, por a trampinha. Tira-te. Vou largar um drone lá atrás. É a trampinha, boludo. Olha aí. A trampinha não é a ratonera, boludo. Beleza? Ele está no esquerdo. Vai na salinha esquerda. Dota. Como é que o nome? Eco está na salinha direita do refém. Tem que entrar, time. Tem que entrar, time. É o Eco. Ele está na salinha esquerda. A salinha esquerda. A salinha esquerda. Aí ó. A salinha está à direita. Levanta, levanta, levanta. Levanta, ele está na salinha direita do refém. Aí. Aí. Boa! Que carro, hein? Tu viu a mira? Cavala! Cavala na cara! Ali? Na cara! Toma! Bata eu liso! No nariz, velho! Era a única forma de... de que salte, boludo. Encima já não quedava pouco tempo. Era a única forma... Essa foi muito boa! Tão bom até esses direitos, né? Tchau, tchau!